Eu vou me apresentar, sou o herói desta canção E a princesa vou resgatar do terrível vilão Nada vai me parar, nada vai me impedir Pois dou saltos de cinco metros e não me machuca ao cair Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente Eu sempre me machugo quando encosto em uma serpente Terei que usar minha espada, pois não vejo mais opções Queria fugir pelo fundo, mas só ando em duas dimensões Morra, viu criatura, eu vou arrancar o seu couro Isso é pra você aprender, o que é isso? É moeda de ouro? Mas algo mais adiante, rouba minha atenção Eis que vejo flutuando um pedaço de chão Será que estou perdendo a sanidade? Ou isso desafia as leis da gravidade? Logo à minha frente, pelo abismo eu vou passar Algo muito estranho, achei que estivesse no nível do mar Sigo minha aventura contra o mal opressor Enfrento serpentes muito mais fortes, pois mudaram de cor Como se não bastasse, vejo que está mais além Outra plataforma que voa, mas esta se move também Acerta, indico o caminho, mas eu ignorei Passei pela parede, uma passagem secreta encontrei Dentro da passagem, vejo um tesouro guardado Mas alguém se esqueceu de deixar o baú trancado Uma bola de fogo encontrei Como não incinerou o baú, eu não sei E já que não me queimou também Vou guardá-la pra atacar alguém A parede é muito alta, preciso de mais propulsão Meu salto não é tão alto, só consigo com a mola no chão Vejo uma ponte, o cenário está mudando Eu pressinto agora que o inimigo estou alcançando Vem os tambores, eu venci o duelo Só que descobri que a princesa está em outro castelo